Salve galera, eu sou o Filmeira Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando um vídeo pesado na área Dessa vez estamos aqui com Voyageira, dessa vez a gente vai reformar o Voyage Eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer o vídeo com o Voyage, pintando algumas partes Eu vou desmontar algumas partes do Voyage pra poder pintar E velho, vai ficar monstro Então rapaziada, eu já peço pra vocês mais nada do vídeo Vamos deixar o seu like, vamos se inscrever no canal, ativar no sininho, compartilha pra geral Mano, vamos bater uma meta de 300 likes nesse vídeo pra fortalecer nossa caminhada, mano Olha rapaziada, estamos aqui com os sprays aqui em cima aqui Mas primeiro a gente vai ter que desmontar algumas partes do carro aqui pra poder pintar Porque como eu falei pra vocês ali dentro, eu tinha envelopado de papel contact madeirado Eu vou arrancar aquilo lá e vou estar passando uma tinta ali Rapaziada, eu nem sei se eu vou passar tinta ali na verdade Eu tô com papel de fibra de carbono, eu acho que vou envelopar de fibra de carbono o painel ali dentro Eu acho que vai ficar um resultado monstro Vamos ver né velho, mas a gente vai desmontar aqui na frente Essa gradinha a gente vai desmontar A gente vai desmontar a gradinha aqui da frente rapaziada Então eu acho que esse vídeo aqui vai ter umas duas partes E desmontando, eu vou pintar e depois eu vou trazer montando de novo o resultado E como vocês podem ver aí o motorzinho tá bastante sujo né velho Essas partes aqui de cima tá bastante sujo Vou tentar passar uma tinta aí Nessa parte aqui, principalmente aqui do cabeçote Que tá bastante sujo mano, olha como que tá o negócio Tá sujo pra caramba Essa tampa aqui também eu vou passar uma tinta aqui ó Pra ficar filezinha Aqui em cima aqui velho, eu acho que eu tô pensando também em passar uma tinta aqui hein mano Porque tá meio fosco mano, apagado, cheio de crosta de terra Nem sei, vamos ver Mas a gradinha da frente a gente vai ter que desmontar velho, não vai ter jeito E aqui rapaziada, aqui também eu vou tá pintando aqui Esses limpador aqui de vidro aqui ó, de para-brisa Vou tá pintando ali também Aqui também eu vou passar uma tinta Porque tá merecendo velho Tá bem, tipo tá dando um setoque branco Que tá ficando branco aqui de tão desgastado que tá E eu vou tá fazendo essa aí, vou tá desmontando algumas coisas ali dentro ali O volante em breve a gente vai tá pintando também Então vamos começar o vídeo aí Vamos desmontar ali na frente ali Que a gente vai tá pintando a primeira gradinha Que a gradinha tá feia pra caramba rapaziada Olha o símbolo da Vox aqui pra vocês verem Tá até rachado ó Feio pra caramba Vamos tá desmontando, vamos tá pintando aí Então vamos acompanhar no vídeo rapaziada Olha aí rapaziada, pintamos de preto fosco Tá secando, tá dando uns tons de fosco Deixa dar uma secada Pra gente tirar ela e Tá pintando essa O símbolo aqui da Vox Tá feio mano, cê é louco Dá uma lixada nisso aqui, não vai ter jeito velho Tchau Tchau Se inscreva. 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 É, rapaziada, dá um trampo pra caramba Isso aqui, velho Mas a gente vai conseguir, velho Deixar filézinho Tava precisando Deixa eu ver com a tinta aqui, velho Vai demorar um pouquinho pra secar, hein, mano Tava precisando Aqui já era Tampinha do carbura Agora ali, ó A gente vai ter que passar uma tinta aqui também Porque cê é louco, velho Tá feio aqui, hein Cê é louco, mano Passar uma tinta aqui Aqui eu vou envelopar de fibra de carbono Também Tava pensando em aqui Também envelopar de fibra de carbono Não sei se vai ficar bom Essa parte aqui, né, velho O que cês acham, rapaziada? Deixa nos comentários O que cês acham De eu envelopar Essa parte aqui, velho De preto Cês deixam aí no comentário Que eu vou ver os comentários de vocês aí E vou tá fazendo, velho Entendeu? Então vamos partir aqui pro Rapaziada, eu tô pensando Que eu vou pintar essa aqui primeiro Não vai ter jeito Tem que abaixar o capô aqui Tá pintando aqui essas Palhetas aqui, ó Tá até escapado Eu tenho que comprar uma nova Mas eu vou pintar essa parte aqui, ó Colocar o papelzinho ali Vamos tá agora pintando aqui A parte do retrovisor E essa parte aqui Vamos acompanhar no vídeo aí, mano Tchau 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 Aí, rapaziada Passar uma tinta aí, ó Como que ficou Já já a gente tira ali o plástico Tá com plástico aqui dentro, rapaziada Então não pegou no espelho Já já a gente tira ali pra vocês verem Esperar secar tudo Velho, o vídeo vai ter que continuar, rapaziada Porque, velho Mano, tá tudo aqui no chão A bateria da câmera tá acabando também E a gente vai continuar os vídeos aí Então eu espero que Vocês tenham curtido até agora aqui as partes A gente vai pintar mais algumas partes lá dentro do carro Vocês vão saber no painel lá dentro lá Então em breve a gente vai postar o vídeo aí Demorou, rapaziada? Tamo junto E eu acho que no segundo vídeo a gente vai montar o carro A gente vai montar essas partes aqui que a gente pintou A gente vai pintar essa parte aqui também Não sei Eu acho que vou envelopar essa parte Então deixa nos comentários já Pra eu ir fazendo o próximo vídeo Vou envelopar essa parte aqui E essa parte aqui O que vocês acham de fibra de carbono? Ali no painel ali Vocês acham que vira pintar essa parte aqui de preto fosco? Ou envelopar de fibra de carbono, rapaziada? Então deixa nos comentários Vou aguardar o comentário de vocês Demorou? Então deixa aí nos comentários E tamo ali, tamo as gratinhas Tampo do carburador Tampinha da Vox A gente vai pintar lá dentro agora Vamos ver o que vocês vão achar Se eu pinto de preto o painel Ou envelope de fibra de carbono Então deixa nos comentários Que eu vou ver os comentários de vocês aí E vou fazer o vídeo, velho Tamo aqui com a parte aqui de dentro A gente vai ter que pintar Eu vou estar pensando, velho Em pintar essa parte aqui de dentro De preto também Lá dentro aqui a gente vai pintar de preto também Vamos fazer um projetinho monstro aí Então rapaziada No próximo vídeo Eu vou trazer montando o Voyage Vou trazer montando as peças pra vocês Como que ficou A gente vai estar envelopando ali dentro também Já deu um bom tempo aí Então vou cortar o vídeo aí Vou postar dois vídeos aí do Voyage Montando agora vai ser o próximo Então rapaziada Espero que vocês tenham curtido até agora aí As etapas Pintei ali, pintei ali Vou pintar lá dentro agora Não sei o que vocês vão achar De fibra de carbono Eu pinto e tal Vou pintar aqui na frente aqui, ó Tô pensando em pintar essa parte aqui de preto também Vamos ver A parte de dentro do cabeçote ali também Eu vou pintar Então é isso aí Rapaziada, deixa muito like Que a gente tá restaurando o Voyage de novo A gente vai fazer muita coisa nele ainda Vai pintar muita coisa Vai trazer muita coisa aí nova Vou tá pintando as pinças de dentro ali Vou tá fazendo os projetinhos monstros Vou deixar o Voyage novo Em breve a gente vai tá fazendo a funilaria dele Vou tá pintando ele em casa mesmo aqui, ó Vou tá pintando ele aqui Vou deixar ele da horinha Então rapaziada, deixa muito like, mano 350 likes pra fortalecer Pra gente continuar trazendo mais vídeos assim Conto com vocês Conto com a presença de vocês Conto com os likes de vocês Deixa muitos comentários aí pra eu ver Os comentários de vocês O que vocês querem que eu mudo aqui no Voyage O que vocês dêem uma ideia de que eu pinto mais no Voyage O que vocês querem que eu me dêem uma ideia de que eu pinto mais no Voyage E aí E aí E aí E aí E aí